Tô aqui no Teatro Leblon, ou melhor, Teatro Casa Grande, tô ficando maluco já, Teatro Casa Grande, onde hoje estreia o espetáculo musical Alguma Coisa Podre. Um elenco de primeira, gente, Jorge Salmo, Endo Bendelac, Marco Vera, mas enfim, eu tô aqui pra conversar com esse querido que tá aqui do meu lado, gente, que é um rapaz talentoso demais, que eu vi recentemente nos palcos, e eu queria falar, inclusive, com você, na época a gente não conseguiu agendar pra gravar, eu queria que você falasse um pouquinho desse espetáculo, Daniel, porque ele me tocou, assim, profundamente, sério, eu acho que todo mundo deveria assistir, mas enfim, eu queria que você falasse um pouquinho dele e depois também dissesse se tem possibilidade de voltar, como é que tá isso? Então, esse espetáculo, ele foi muito gratificante ter feito ele, né, realmente ele é uma história real, que conta da minha trajetória com a minha mãe na luta contra o câncer durante esse período de oito anos, então foi um espetáculo muito emocionante, assim, né, ele teve música ao vivo, tem essa narrativa, que é uma narrativa de extrema importância, né, falar sobre o câncer da mulher, o quanto as mulheres são abandonadas nesse período, né, da doença, assim, então é muito complicado. Era um lugar realmente de muita dor, mas que eu consegui ressignificar com a arte, com o teatro, pretendo fazer ele de volta, pretendo voltar aqui pro Rio de Janeiro, São Paulo, voltar... Porque a temporada foi curta, você ficou, o que, acho que um mês, não é isso? Foi, foi um mês, assim, foi um mês, mas é teatro independente, então, assim, foi realmente tudo muito corrido, tudo muito rápido, assim, né, e eu tava já com previsão de gravação do filme que eu fiz a participação com o Walter Salles, da Fernanda Montenegro, já emendei um outro filme agora, que eu acabei de voltar de Santa Catarina fazendo o meu longa, que vai estar no cinema o ano que vem também, então a gente tá muito nesse corre, assim, mas eu pretendo e quero voltar com essa peça, assim, esse ano, a gente vai voltar aí, organizar tudo certinho pra esse ano voltar pros palcos com ela. É, quando você teve a ideia, né, de montar esse espetáculo, porque você tá passando pela sua história pessoal, né, a sua vivência, coisas que você teve que lidar ali com a sua mãe, correto? É, eu fico imaginando, não foi fácil, né, Daniel? Eu fico imaginando, acho que não foi nem um pouco fácil montar um espetáculo que remetesse você a esses momentos, né? Não teve alguma hora que você falou assim, cara, acho que eu não vou conseguir, não vou dar conta de tanta emoção. Então, eu acho que todos os dias, quando eu ensaiava, eu tive essa vontade de desistir, assim, eu pensava, meu Deus, onde é que eu me enfiei em querer fazer isso? Que loucura é fazer isso? Por que que eu decidi fazer isso, assim, sabe? Mas, depois que eu fui vendo esse meu filho crescer, eu tirei uma força que não é minha, assim, sabe? Eu não sei se foi realmente a minha mãe me abençoando lá de cima, é o palco, é a arte, tudo vem de uma forma tão honesta, sabe? Eu fiz com tanta verdade, tanto carinho, foi com tanto amor, assim, tanta garra, que depois, assim, que eu via os aplausos, que eu via a galera lá falando comigo, as mensagens, os relatos, eu tive relatos de pessoas que não falavam com sua família, não falavam com seus familiares, e me mandavam mensagem falando, depois de anos eu tô passando o Natal com a minha família. Cara, eu tô todo arrepiado, isso não tem preço, assim, isso não tem preço, sabe? Então, valeu a pena cada esforço. Obviamente, eu tive acompanhamento com a terapeuta, né? Tava ali lado a lado comigo, não consegui fazer sem essa ajuda da terapia, porque foi realmente necessária, pelo que você falou, porque é gatilho, foram oito anos no hospital, passando por uma doença que é uma das piores que existe, né? Mas foi lindo. Eu acho que tem também uma coisa maior, me corrija se eu estiver errado, que é aquilo assim, cara, eu quero botar pra fora, eu quero dividir isso, não tem um pouco isso, né? Tinha, tinha todo santo dia, eu falava pra minha terapeuta, assim, em que cada sessão, cada estreia, cada dia que eu fazia esse espetáculo, eu tinha coisas, sentimentos que eu não sabia que estavam guardados dentro de mim. Tinha momento que eu tava lá olhando pro público, eu tinha vontade de falar assim, socorro, sabe? Algo que eu já tava engatilhado com isso, eu não conseguia botar pra fora. Então, eu consegui botar pra fora esse socorro, levando a minha arte, levando essas falas, né? Essas falas de uma mulher que inspirou, eu, a minha família, todas as pessoas que conheceram ela, todas as pessoas do hospital, minha mãe fez inspiração pra várias mulheres. Então, assim, realmente foi algo que era, cada dia realmente era uma peça nova, assim, sabe? Um sentimento novo, uma dor nova, uma cura nova. Então, foi necessário, assim, ter feito isso. Ah, eu fiquei muito feliz, muito comovido, quando fez isso, eu não tô falando porque eu tô aqui na sua frente, e, porque a gente traz pra gente, a gente traz pra gente, aquilo que a gente vê, eu me coloquei, lógico, no seu lugar, no lugar dos familiares, que é muito doido isso, né? Eu queria que você falasse, rapidamente, que você falou dos filmes, queria que você, pelo menos, desse o nome, título, só pra gente ficar um pouco antenado. Então, eu fiz agora o filme da Fernanda Montenegro, que gravou ano passado, ainda estou aqui, com direção de Walter Salles, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Ressaltamelo, é um filme, assim, um honga incrível, que te vê com quem que Daniel Pereira tá metido, olha só. É, eu tô assim, um nervosismo, entrando com essa galera, que eu não sei, aí eu fico naquela, onde é que eu fui me enfiar? Mas, é, nossa, ser dirigido pelo Walter Salles, assim, foi um dos maiores presentes que eu pude ganhar. Ele, realmente, é um dos melhores diretores que a gente tem, né? O que levou o Brasil ao Oscar, e a gente, ele fez esse filme, ele já falava no set, e a gente falava, e aí, ô Walter, como é que vai ser desse filme? Qual vai ser? Ele falava assim, agora a gente ganha o Oscar. Então, cara, é, Walter Salles. Ai, que Deus ouça. Amém, amém. A gente tá precisando, né, ter esse prêmio, assim, a gente tá precisando, assim. E aí, eu acabo de fazer também um longa em Santa Catarina, que, por coincidência, é a minha terra, é, gravei esse, esse filme como elenco principal. Teve Agnes Joui, que é uma atriz francesa, que tá gravando lá. Eu volto a semana que vem, terminar de gravar, e ela é uma atriz que já ganhou Canis, de melhor atriz, ganhou César agora, então tô com outro nome internacional, de super peso, assim, trabalhando com uma atriz de Canis, sabe? Você é o cara, Daniel. Você é o cara, mano. É porque você é isso, esse cara, que além de um cara bacané, mano, tem um talento, gente, pelo amor de Deus. Quem não segue Daniel, passa a seguir, acompanha tudo que esse cara faz, porque, gente, pelo amor de Deus, a gente não tem ideia, quanto esse cara aqui manda bem. Não, depois eu passo o Pix pra ele. A gente combinou isso. Dani, brigadíssimo pelo teu carinho, tá, mano? Torço muito por você. Tá bom, irmão? Obrigado a todo mundo que te acompanha, é um prazer, uma honra estar com vocês, e é isso, amigo. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.